Nelas foi esta manhã palco da inauguração do projeto de remediação ambiental da zona industrial da antiga área mineira da Urgeiriça, em Canas de Semirinho. Um projeto levado a cabo pela empresa de desenvolvimento mineiro. A descontaminação química e radiológica dos solos, estruturas e equipamentos da antiga oficina de tratamento químico, bem como o confinamento e tratamento das águas contaminadas, foram algumas das intervenções realizadas desde 2005. É uma obra que é feita, ou um conjunto de obras que são feitas, e pelo lugar a pensar nas pessoas, nas pessoas que aqui vivem hoje e que merecem ter toda a saúde que obviamente merecem em qualquer outro sítio. É uma obra, como disse muito bem o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Nelas, que honra a memória dos que aqui viveram, dos que aqui trabalharam e dos que aqui padeceram também. E é uma obra fundamental para projetar o futuro deste território. Do ponto de vista do culto mineiro propriamente dito, já lá vou às habitações, a obra está virtualmente concluída. Aqui são tratados todos os lixiviados da mina, todos os lixiviados que continuarão a existir, apesar da mina já estar desativada há muito tempo. Foram recuperadas, como viram, todos estes espaços. E aqui a zona do coração industrial da mina, que era um monte com o resto da sua utilização, é hoje um espaço aprazível, magnífico, que pode ser visitado. É um parque de merendas. No que diz respeito à recuperação das habitações, os números que me deram e que a DM deu, aquelas eram, são 127, dessas 98 já estão recuperadas. Uma 99ª vai começar agora em obras, as obras, atenção, as casas são de alguém. Foi obtido agora esse acordo. Existe dinheiro, existe uma grande vontade para poder fazer até ao fim, mas sabemos que ainda falta aqui fazer esta pequena parte, que se é pequena em dimensão é obviamente muito importante porque são casas onde vivem pessoas, onde podem e devem viver pessoas e que temos que eliminar qualquer vestígio de radioatividade. O futuro do espaço ainda está em aberto, com a possibilidade deste se tornar um centro de excelência da temática do urânio ou um museu onde os visitantes podem conhecer melhor toda a história da exploração mineira e das pessoas nela envolvidas. Se temos aqui este passado, é da maior importância construirmos um futuro. Nós neste momento estamos num museu, qualquer que seja a placa que está ali à porta, quando fomos àquele cavalete e aos poços em que se tirava o minério, isto não deixa de ser um museu, o museu não tem de ser um espaço fechado. Acho que é de um maior interesse que de facto possamos, num espaço tão simbólico como este, cultivando também a sua memória, podemos essencialmente projetar o futuro com um novo saber e novas tecnologias. Este projeto teve um investimento total de cerca de 13 milhões de euros, com uma contribuição de mais de 9 milhões do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.